Oi gente, hoje é dia de resenha de paleta aqui no canal. Faz tempo que eu não faço resenha pra vocês, né? Aliás, vocês têm me pedido tanta coisa, tanta coisa e eu quero pedir desculpas, gente, porque o último mês, assim, foi bem apertado. A minha filha teve duas semanas de férias, então, né, criança em casa limita um pouco, assim, gravações. E pra ajudar, o inverno aqui do Rio Grande do Sul resolveu tirar férias. Faz, assim, acho que um mês que o tempo tá surtado, fazem dias de 30 graus, depois fazem dias de 15, e aí fica oscilando a temperatura. Então, eu peguei um gripão, fiquei podre, podre de gripe, e aí depois da gripe vem a sinusite, né, com o renite junto. Então, assim, eu fiquei umas duas semanas bem doente também. Aí depois eu finalmente comecei a trabalhar num lugar muito legal aqui da minha cidade, no salão que é considerado, assim, o melhor da cidade, que sempre ganha o prêmio de melhor salão da cidade, né, gente? Então, graças a Deus, eu consegui um espaço bom pra trabalhar, um espaço bem avaliado, assim, bem reconhecido. Todo mundo aqui da cidade gosta e admira o trabalho de todo mundo que atende lá nesse salão. E depois eu conto, assim, mais detalhadamente pra vocês. Vocês sabem, vocês me conhecem, eu não gosto muito de exposição, eu não gosto muito de ficar falando da minha vida, assim, né, não sou muito fã de vlogs, as coisas assim, porque não curto, assim, muita exposição. Mas eu sei que vocês que gostam de mim vão ficar felizes em saber que eu tô trabalhando num lugar muito legal e eu tô muito, muito feliz, gente. Então, assim, o meu sumiço não foi por mal, tá, não foi proposital. Eu continuei postando vídeos, mas eram vídeos mais antigos, né, que eu tinha gravado. E, enfim, agora eu vou tentar retomar o ritmo normal do canal, tá, não me abandonem, por favor, fiquem por aí. Até porque mês que vem a gente completa um ano de canal Guria Maquiada e esse um ano eu, sei lá, nunca imaginei, assim, que eu chegaria em um ano e que um canal que eu comecei só pra desopilar a cabeça fosse dar tão certo, assim. E eu mantenho ele e gravo ele e continuo por vocês que me acompanham sempre, que me mandam mensagens, que me pedem opiniões e que elogiam, né, gente, o meu trabalho. Então eu fico muito feliz por todos os mais de 15 mil inscritos que eu tenho. E continuem aí, tá, não me abandonem porque o canal vai voltar ao normal. Então, gente, hoje é dia de falar dessa paletinha linda que a Bruna Tavares lançou. Acho que todo mundo conhece a Bruna Tavares, né, gente, que é a dona do site, do blog Pausa para Feminícias. Ela tem canal no YouTube também, faz tutoriais de maquiagem maravilhosos, assim, lindos, divinos, não tem explicação o que são, assim, as maquiagens da Calagoria. E a Bruna lançou mais uma paletinha, né, gente, pela Tracta, que foi essa aqui, com estas cores. Achei a paleta muito bonita. Ela é mais ou menos parecida com a antiga, né, do mesmo tamanho, mesmo material, né, que é um cartonadinho, assim. Só que essa antiga, né, como vocês já sabem, deixa eu tirar um negocinho, ela vem com um aplicadorzinho. Ela tem quatro cores básicas, assim, né, que são essas aqui, que é a Mocha, Sol, Lua e Carbon Black, né, são essas aqui. Eu, particularmente, uso bastante essa e essa, tá? Essa aqui, eu amo demais, essa sombra aqui, ó. Ela é lindíssima, essa Sol. Ela é muito bonita. E eu acho, gente, que a paleta nova, ela veio como um complemento pra essa, por exemplo, tá? Acho que as duas juntas funcionam muito bem. Essa aqui funciona sozinha, tá? Tu consegue usar ela sozinha, assim, pra fazer uma make de dia ou uma make pra noite. Agora, essa, eu acho que ela não é uma paleta que tu consiga usar sozinha, assim, até dá, tá? Mas eu senti falta, assim, de um pretinho, né? Ela tem esse tom aqui de marrom, que ele é mais neutro, assim, mas não sei. Eu acho que faltou um preto, assim. Claro, eu acho que a Bruna não fez ela com a intenção de ser usada sozinha. Mas, como tudo que a Bruna faz que leva o nome dela, tem qualidade nota mil, né, gente? Então, vou mostrar pra vocês as cores, vou passar na minha mão, tá? A primeira é a Fantine, depois é a Cristine, a Glinda e a Nancy. Sempre são nomes que lembram sereias, né? Fantine, Cristine, Glinda e Nancy. Essa aqui é opaca e as outras são cintilantes. Vamos ver se a gente consegue fazer a dona câmera bonita focar. Aí, tá? Lindas, como vocês podem ver. Vamos passar aqui na minha mão. Ó. Ó, elas continuam no meu dedo, tá? Pigmentação ruim é uma coisa que não existe em sombras da Tracta, tá, gente? Elas são maravilhosas, assim, a pigmentação é excelente. E eu achei elas bem lindas, assim. Essa prata eu achei divina, olha só. E essa roxa aqui também. Maravilhosa. Como eu disse pra vocês, né, o inverno surtou, então tem uma nuvem preta, união, cima rua. E mesmo com a luz artificial, né, acesa, não fica, assim, uma iluminação nota nenhum. Mas eu espero que vocês consigam ver mais ou menos as cores das sombras, assim. E se vocês ficaram em dúvida sobre comprar ou não a paleta, que ajude vocês a decidir. Eu comprei, né, gente, no site da Tracta, no Tracta Blogs, porque só vende lá, né, os produtos da Bruna. Não lembro quanto eu paguei. 69, 79, uma coisa assim. E chegou em uma semana, 10 dias, no máximo, né, o que leva pra chegar as coisas pra mim aqui, quando é paque, assim. Aí, aqui abaixo, ó, essas duas aqui são opacas e essa aqui, não, essa não é opaca, só essa é opaca. Essa aqui, ela é acetinada, tá? Essa aqui é acetinada, essa é opaca, essa é cintilante e essa também é opaca. Então, é a Evita, que ela é, assim, ó, um beijinho mais clarinho. Essa aqui é a Velma, que é um marrom lindíssimo, né, pra gente usar no côncavo. A lilás, bonita e cintilante, é a Sophie. Ela é muito, muito linda, tem mini glitters, ó. Mas ela dá uma esfarelada, tá, gente? E a última, que é um vinho bonito, assim, muito linda, é a Cassandra, olha só. Também são cores lindíssimas, pra quem também é maquiador, gente, super usáveis, tá? Olha só, lindas as coisas. Essa aqui é uma coisa de louco de linda, essa aqui também. Maravilhosa. Vou passar aqui na minha mão. Aqui, aqui. Ui, passei por cima. Ó, mas elas continuam aqui nos meus dedos, tá? Ó, são essas cores. A pigmentação delas é boa, tá, gente? Elas ficam um pouco no dedo, ó, mas elas saem também, né? Então, se ela transferir o corpo no meu dedo e mais pra minha mão, a pigmentação é boa, sim. A Bruna nunca coloca o nome dela em coisas ruins, né? Aliás, ela vai lançar agora uns batons líquidos, mate, que tá todo mundo doido já querendo comprar. Eu fiquei muito triste porque eu não consegui comprar o kit de pincéis dela, né, gente? Quando lançou, assim, acabou e depois acho que não voltou mais. E eu não consegui comprar. Fiquei bem chateada, né? Vocês imaginem, logo eu, pessoa louca por pincéis, né? Consegui comprar o kit dela. E eu fiquei, acho que uns dois anos perguntando pra ela no Face e no Instagram. E... Quando lanço teu pincel? Quando lanço os kits? Quando lanço os pincéis? E aí, quando lançou, eu não consegui comprar. Mas, enfim. A paleta eu consegui comprar. E, assim, gente, super aprovada, tá? Qualidade excelente. Mais uma paleta nacional que vocês podem investir, que vocês têm certeza, né, gente, que não vai causar nenhum dano, assim, à saúde de vocês. Eu sei que às vezes a gente fica doida querendo ter essas paletas importadas, lindas, naked e não sei o quê. Vocês acabam comprando réplicas, né? Acho que a maioria das pessoas não tem problemas com réplicas. Mas se vocês podem investir numa paleta que é fiscalizada, né, gente, que com certeza não vai fazer mal nenhum pra tua saúde, e que tem várias corzinhas, assim, coringas e alegres, né, tanto pra noite quanto pra dia, vale a pena. Eu ainda não usei nenhuma cliente ela, tá? E ela chegou e eu deixei ela mais, assim, reservadinha pra gravar pra vocês primeiro. Mas agora, com certeza, eu vou deixar ela junto com o meu material profissional pra usar, porque são cores, assim, super elegantes. Essas duas aqui, ó, pra usar junto, gente, fica um espetáculo, né, com essa dourada aqui, então. E essa prateada aqui pra usar com essa aqui também deve ficar linda. Então, tá super aprovada a paleta da Bruna, super recomendo, tá? Principalmente se vocês também têm essa aqui, pra levar pra viagem as duas, assim, ó, combo perfeito, tá? Vocês têm todas as sombras necessárias pra fazer várias e várias makes. E eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu não tenho mais o grupo lá do Face, né, gente? Eu acabei excluindo o grupo porque eu não tinha mais tempo pra cuidar. E acabaram dando alguns problemas, assim, tinham pessoas com perfis falsos lá dentro, e as pessoas me bloquearam, e estavam dentro do meu grupo, do meu canal. Então eu não entendi qual era a moral das pessoas estarem lá dentro, né, se elas não gostavam de mim, sei lá. Tem muita gente doida nessa internet, nesse YouTube. E eu realmente não tinha como cuidar do grupo, não tinha tempo. Achei melhor excluir, né, todo mundo que tava lá dentro, e deixar o grupo desativado porque não tem como excluir grupo do Facebook. Mas não foi por mal, assim, tá? Não foi por nenhum motivo pior, assim. Foi por falta de tempo mesmo, e porque eu não tava entendendo, assim, qual era a moral dessas pessoas lá dentro. Mas se vocês quiserem fazer um grupo, gente, e me adicionarem, eu vou adorar, tá? Porque eu vi que tem muita gente reclamando porque eu excluí o grupo. Então se vocês quiserem fazer um grupo aí, me adicionarem, um grupo que eu não tenha, eu que administrar, eu que cuidar, eu que ficar, né, toda hora ali olhando e vendo como é que tá o andamento, o funcionamento do grupo, melhor. Porque eu realmente não tenho muito tempo, assim, pra isso, né. As pessoas, às vezes, pensam errado da vida da gente, né. Eu sou mãe, tenho uma filha pequena, então realmente não dá. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar meu Instagram aqui abaixo pra vocês me seguirem lá também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.